Olha que coelhinho lindo no meu quintal. Eu acabei de molhar o gramado. Esse tempo eu acabei de molhar o gramado e ela apareceu, deve estar com seda. Essa é uma mãe coelha, vejo quando os filhotes aparecem, eles estão crescidinhos. Vou te mandar um para você, Liane. Vou te mandar essa pelo correio. Olha que fofinha. Olha que fofinha. Ela está a três metros em frente de mim. Três metros. O José e o pai dele gostavam de caçar coelhos selvagens. Eu já fui com ele uma vez, passou o dia todinho no mato olhando coelhos e a gente nunca encontrou um. Eu nunca vi um. Aqui eles não tem predador. Só os gatos. Os gatos matam os filhotes. Por isso que eu não gosto de gato. Coelhinha linda. Olha a bichinha como ela está comendo. Acabei de aguar aquele gramado. Aquele gramado. A grama está toda molhadinha. Por isso que ela está comendo. Está bebendo água também. É assim que os coelhos selvagens consomem água da vegetação. De manhã quando as plantinhas estão todas molhadas. Eles comem. E ao mesmo tempo consumam a água. Olha que linda. Olha que linda. Ela agora está se estucando. Ela deitou. Vai descansar um pouquinho.